Música Seminário de Cooperativismo, dia 4 de dezembro em Passo Fundo Feira Comercial, Industrial e Agropecuária, 13 a 15 de dezembro em Miraguaí Para construir as coisas com as mãos Foi inaugurada nesta semana a Agroindústria Antonello A Agroindústria é a primeira a se legalizar no município Localizado na região noroeste do estado Durante a inauguração, a emoção tomou conta da família Antonello Sabemos que não é fácil Pois um desafio, um desafio todos os dias Vejo que muitas vezes a semana não termina no sábado Que domingo é apenas um novo dia Hoje uma realidade Que eu, meu esposo Carlos, filhos Marcos e Pedro Estamos trabalhando em prol Em nosso crescimento Do crescimento do nosso município Uma felicidade que não cabe dentro de mim Agradeço a todos que torceram para dar certo A família, os amigos, os clientes e Deus acima de tudo As bolachas, cucas e pães fabricados na Agroindústria Antonello São vendidos ao governo Que distribui os alimentos nas duas escolas E uma creche de boa vista do INCRA Um dos nossos filhos que estuda na escola Tem um produto de qualidade Que sai quentinho daqui E vai para a escola Para a merenda escolar Graças a Deus que nós temos isso no nosso município Sou feliz por ser secretário da agricultura Por ter incentivado E por ter hoje a realidade Parabéns para vocês Parabéns pela coragem E pelos produtos de qualidade Porque isso é o principal A Agroindústria está localizada no anexo C Área Rural de Boa Vista do INCRA Não posso deixar aqui de fazer essa manifestação A EMATER Eu acho que também tem esse papel importante De criar alternativas para manter as famílias no campo E a todos De uma forma ou outra Colaboraram e cooperaram para que as coisas acontecessem As instituições financeiras O Cicred, o Banho Sul e assim por diante As comemorações do Dia da Consciência Negra Na comunidade quilombola Linha Fã Em Arroio do Tigre Foram marcadas pela inauguração do Poço Artesiano A obra foi realizada com recursos do Governo do Estado Para perfuração E finalizada com recursos da Prefeitura de Arroio do Tigre Para compra de equipamentos E as instalações necessárias Para levar água até as residências E ao salão comunitário Serão beneficiadas diretamente 15 famílias E indiretamente 35 famílias O reconhecimento da comunidade quilombola Com certeza trouxe E está trazendo vários benefícios Aqui para a comunidade quilombola da linha Fã A questão da água aqui já é uma grande realidade Vários projetos estão sendo desenvolvidos Em parceria com a Secretaria de Assistência Secretaria da Educação Secretaria também da Agricultura Bem como também a grande parceria que a gente no município tem com a Emater Então são desenvolvidos aqui na comunidade quilombola E desde o seu reconhecimento abriu as portas Através de projetos artesanais Danças, comidas típicas Enfim, projetos desenvolvidos aqui com as famílias da comunidade E agora também Especialmente com essa água de qualidade Que essa comunidade foi beneficiada Através do poço artesiano Que o município investiu recursos próprios Para que essa realidade fosse concretizada Eles também vão poder Além de uma questão de desenvolver A questão da saúde e da higiene Também vários pratos típicos Usando água de qualidade Que antes sempre era uma dificuldade Então a gente fica muito feliz em poder contribuir Com essa comunidade Para o crescimento dessa comunidade Com o reconhecimento Muitas portas haverão ainda de abrir Para a vinda de mais recursos para o município Onde a gente vai poder desenvolver Ainda projetos que possam Também fazer com que as famílias possam Permanecer nessa localidade Se desenvolver nessa localidade Gerar renda também Aqui nessa localidade A programação contou ainda Com apresentações artísticas Exposição e comercialização de artesanato E alimentos produzidos Pelas famílias quilombolas A comunidade quilombola Linha Fão Foi reconhecida pela Fundação Cultural Palmares Em 2006 E ainda aguarda a regularização fundiária Da área delimitada para as famílias Que é de 168 hectares Desde o reconhecimento como Remanescente de comunidades de quilombo Muitas conquistas Mudou muita coisa aqui na comunidade Muita coisa mesmo As entradas O salão onde a gente trabalha Era muito pequenininho A gente queria fazer uma atividade Nunca conseguia Porque era pequenininho Se fazia ou a metade ficava para dentro A metade para fora E hoje graças a Deus Temos um salão maior Empreado Com o tema a gente quer aumentar mais E também A entrada aqui na comunidade Que era muito ruim A gente conseguiu O artesiano Muita coisa Se eu te dizer tudo o que aconteceu Eu já perdi a metade Mas muita coisa boa Mudou muita coisa O modo de se alimentar O modo de a gente tratar as pessoas A gente antes Não se escondia Quando vi uma pessoa estranha Chegando na comunidade As criançadinhas Tudo saiam correndo Às vezes a gente mesmo Se escondia Vamos não se fazer Que não temos em casa Hoje não As pessoas estão chegando Dependendo se nós estamos limpos ou chujos Nós vamos encontrar Dando um abraço carinhoso Hoje na vida Eu penso assim comigo Tudo que vale Tudo que A riqueza maior Nossa É ter um bom coração Fazer o bem Para as pessoas Mas de bom coração Os moradores da comunidade Possuem assistência técnica Da Emater Ascar A Emater está na comunidade Quilombola Linha Fã Desde o início dos anos 2000 Quando vieram algumas políticas públicas Da época Para assessorar as famílias Em instalações hidrossanitárias Em melhoria das moradias Mas nós vemos atuando Nos últimos anos Principalmente nessa organização Da comunidade A comunidade tem uma associação Formalizada Composta por 35 famílias Aqui em IAFAM E assessoramos também Em outras políticas públicas Com a produção para o alto consumo As plantas bioativas O artesanato típico em palha de milho E o fomento justamente A essa inclusão social e produtiva Foi o reconhecimento Da cultura quilombola Aqui no município E também na nossa região Centro-Céu A Secretaria da Agricultura Pecuária e Desenvolvimento Rural Anunciou que foi autorizada Pela Procuradoria-Geral do Estado A assinar o termo de colaboração Com a Emater Ascar Para garantir os serviços De assistência técnica E extensão rural Por um período de 180 dias A partir de 1º de janeiro de 2020 O termo de colaboração Estende os efeitos Do convênio mantido Entre a CEAPDR e a Emater E envolve cerca de 90 milhões De reais para o período Tudo bem pessoal? Estamos aqui na Secretaria da Agricultura Na presença do nosso presidente Da Emater, Geral Sandri O Elie Teixeira Que é o nosso chefe de gabinete Presidente do Conselho Das Caras Emater O Luiz Fernando Que é o nosso secretário De junto E hoje estamos comunicando A Emater Que estamos assinando Um termo de cooperação Pelo traço de 180 dias A partir de 1º de janeiro Aonde vai dar uma tranquilidade Para os nossos funcionários Da Emater E também para os nossos agricultores Que são muito bem assistidos Pelo trabalho que a Emater Fazem todo o nosso Rio Grande do Sul É claro que não vai durar Só 180 dias A partir de hoje A partir desses dias Para passar essa tranquilidade Nós estamos assumindo Um compromisso Que nós vamos a todo momento Lutar para permanecer Essa grande parceria Entre Emater e Secretaria de Agricultura Nesta terça-feira Na última terça-feira Tivemos então Uma ótima notícia Recebida do secretário De Agricultura Covate Filho Aqui do Rio Grande do Sul Nos dando a notícia De que então Os efeitos Deste convênio Serão prorrogados Até o dia 30 de junho Quer dizer Dando um tempo Para que se reconstrua A relação jurídica Entre a nossa instituição Emater, Ascar Com o governo do estado E isso é uma alegria Muito grande Receber uma notícia Estávamos trabalhando nisso Na realidade O governo já vem trabalhando Desde o ano passado Desde 2018 Nesta questão Tentando ajustar A legislação De como fazer Os repasses De uma entidade pública Para uma entidade privada E agora se encontrou Então A possibilidade De fazer Um termo De colaboração Entre o estado Do Rio Grande do Sul E a Ascar Para a Emater Provogando os efeitos Do antigo convênio Até dia 30 de junho E já dando encaminhamento Para uma solução Definitiva Da questão Da assistência técnica E extensão rural Para o estado Do Rio Grande do Sul Recebemos com alegria Estamos comemorando Essa vitória Que veio Da atuação Da diretoria Da Emater Da atuação Do secretário Da agricultura Da vontade política Do governo E também Das entidades Representativas Dos trabalhadores Lideranças municipais Pelo Rio Grande Afora Se mobilizaram Em apoio A nossa Emater A nossa instituição Que certamente Tem Esta diretoria Tem dois objetivos Principais Que são Fortalecer Ascar Emater E valorizar Os trabalhadores Tenho dito isso Em muitos momentos É isso que nós estamos fazendo E é mais um passo Rumo ao fortalecimento E a consolidação Do nosso trabalho Em todo o estado Do Rio Grande do Sul Na Seasa de Porto Alegre Essa semana Se destacou em alta O repolho verde Comercializado A um real o quilo Aumento De 42,86% E também Uma mão formosa Vendido A quatro reais O quilo Com aumento De 33,33% Em baixa Se destacou A vagem Vendida a quatro reais E 50 centavos O quilo Redução De 25% E a banana Também registrou Baixa Comercializada A um real E 75 centavos O quilo Com redução De 20,45% Veja a seguir O resgate De uma receita Guardada Por uma família De origem alemã Há quase um século E The 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 A